Pessoal, o que eu estou mostrando nesse instrumento aqui agora, esse é um Super Paolo, é um produto diferenciado. Das Paolo Soprano, ela é a cabeceira, é a melhor de todas elas. Por quê? Porque ela tem voz bince, tem madeira roxa, né? Madeira roxa não dá cupim, não dá caruncho. Ela tem ressonância no baixo, aquilo Castelão do Grave é deitado. E é em quinta de voz também, ela é em quinta de voz no baixo com ressonância e quinta de voz no teclado também com dupla ressonância. Então é um instrumento diferenciado. A voz dela, a voz bince, para quem não sabe, é a melhor voz que tem. É que calça aí os instrumentos cabeceira, Juliette, Pampiana, Escandale. Então é a melhor voz que tem. É um instrumento que tem um teclado macinho, raso, não bate sapatilhamento, som aveludado, não tem quebrado, não tem arranhado, nada que desabona o instrumento. A alça do baixo dela é original ainda, eu gosto de estar mostrando o instrumento. O que não é original nesse instrumento é as alças de ombro. As alças de ombro, pelo instrumento, não estavam as alças assim muito bonitas, eu resolvi, coloquei essas largas, almofadadas, muito boas. Eu gosto de estar mostrando aqui também detalhe. Quando a cordão é muito tocada, normalmente essas percalinas aqui, ela fica bem surrada. Não é o caso dessa aqui, ó. Novinha, novinha, não tem quebrado nos cantos, arranhado. Vou mostrar a parte de baixo do instrumento aqui para vocês verem, ó. Está impecável. Às vezes, eu fico contra uma janela aqui, a gente passa um óleo para proteger o instrumento. Às vezes, de maneira que a gente passa o dedo, fica o sinal dos dedos, mas, às vezes, a pessoa pode pensar que é mancha. Não, não é nada disso. A cordão não tem mancha nenhuma, não tem quebrado, não tem arranhado. Deixa eu ver se eu consigo fazer um aqui, mas, agora, a hora que a gente precisa, não... Olha lá, ó. Isso é sinal de dedo, ó. Passa um óleo aqui para proteger, de maneira que a gente vai passando o óleo e vai ficando o sinal. Eu não sei tocar, mas eu vou tentar estar fazendo uns arranjos aqui para vocês perceberem o timbre de voz que tem esse instrumento. É um instrumento muito bacana, ó. Esse é o natural, né? Normalmente, é o mais usado. É o master dela. Natural. Agora vamos aqui. Tentar ser mais rápido um pouquinho, porque ela tem muito registro, né? Você pode prestar a pressão do fordo do instrumento. Então, ela é justinha, não vaza nada, nada mesmo. Se eu não aperto, não vai nem para frente nem para trás. Justinha. Esse é o natural, né? Tem aqui e aqui, ó. Então, desarme também. Som muito alto. Tem timbre que às vezes parece que é o mesmo, mas não é, viu? Sempre tem uma pequena mudança, mas tem. Esse é o violino. Quem gosta das modas do trio Parada Dura, né? É o timbre ideal para tocar as músicas do trio Parada Dura. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E por aí vai, né? Se na mão de quem sabe tocar, fica bem mais bonito. Tchau, tchau. Não tem jeito de ter melhor. Só tem igual. Tchau, tchau. Bom, interessados aí, é só mandar mensagem. Se quiser tirar alguma dúvida, a gente envia para todo o Brasil, está lá a partir de hoje à noite no LX, no Mercado Livre e no próprio site da loja Armazém do Acordeon, www.armazendoacordeon.com.br. Nós enviamos para todo o Brasil, correio, transportador, pode estar retirando em mãos aqui na loja também, qualquer coisa nós estamos à disposição. Quem comprar fica satisfeito, um espetáculo de instrumento. Ela vai na mala dela, a mala é essa que está nas fotos aí, a gente não muda nada. E do jeito que está nas fotos, chega o instrumento para a pessoa. Grande abraço, qualquer coisa estamos à disposição.